Olá a todos! Vocês estão no canal Casazá? Então temos um novo challenge. Quem vai pintar melhor, então vai ganhar prêmio. Vamos lá! Professor, o que vocês prepararam? Uau! Um burger! Professor, vocês sabem que nossos meninos gostam. Então vamos desenhar. Tempo! Vamos começar com... Nossos meninos precisam desenhar burger com tintas. Quem vai desenhar melhor vai ganhar. Sim, mas essas tintas são bem ruins. Vou começar de novo. Eu fiz pãozinho agora. Hum, que horror! Não tô conseguindo. Uau! Bob, você faz assim melhor. Sim, eu gosto de desenhar. É importante fazer aqui recheio. Tomate e salada. Stephanie, o que é isso? O que é? Nossa, que burger legal! Eu tô com fome. Eu preciso do burger. Mas eu tenho uma ideia. Eu preciso saber o que é o desenho. Isso é outra coisa. E eu? Já tá chegando a inspiração. Tempo! Chegou! Tempo! Meninos, vamos temperar? E vamos esquecer. Bob? Talvez Stephanie? Uau! Vocês gostaram! E quando é o terceiro? Angie? Ah, aqui. Mostra. O que que é isso? O que é o burger? Não é todo. O que? Quem mordeu? Quem fez isso? Eu acho que é legal. Angie, e você? O prêmio é seu. Uau! Obrigada, professor. Agora eu vou comer esse burger. E vocês? Aprendem a desenhar. O que que é dessa vez? Uau! Milancia! Legal! Tem mais alguma coisa? Ah, o que que é isso? Torneira? Uau! Eu preciso pegá-lo. Então, eu preciso... Aqui é a caneta verde. Eu tenho um lifehack. Eu coloquei aqui no escote. Ih, maravilhoso. Eu vou ter um redondo ideal. E eu também. Sem lifehack. Agora eu vou fazer esse desenho. Utilizar só verde? É bem ruim. Eu inventei algo legal. Oh, eu já tomei suco. Então, precisam... Terminar. Tempo. Angie. Oh, que horror. Bobi. Bobi. Oh, isso é pior. Stephanie. Uau! Legal. Parece muito. Eu também desenhei bom. Por quê? Você vai brigar com o professor? Não acho que precisa. Eu sou melhor. Uau, legal. Obrigada. Olha só que suco que eu vou tomar agora. Sim, Stephanie. Toma. Que legal. Oh, não. Por quê? Nossa, tá ardendo. Professor, desculpe. É você que fez isso. Ah, seus engajosos. Vocês querem ver novo prêmio? Isso é um cacto. Então, eu que fiz isso o tempo, acho que vocês vão adorar. Vejo que vocês não estão felizes, mas precisam... fazer. Ai, vai ser maravilhoso. Aqui o cacto. E... prontinho. O que é que eu faço com cacto? Comer? Não. Não quero. Vou desenhar pior desenho. Pra eu não ganhar cacto. O que? O que que Bob faz? Eu consigo melhor. Pra que desenhar? Eu vou desenhar peixe. E aí, eu não vou ganhar. O que é? Meninos, sou eu que tá desenhando o cacto aqui que eu boto. Bom, tempo tá caindo. Prontinho. Então, vamos mostrar trabalho? Bob, você fez. Bem abstrato. Mas... Eu vejo que você... Tá querendo, Stephanie? Uau, isso é peixe? Sério? Traz pra mim, Stephanie. Então, pego o peixe. Vocês vão saber como eu vou fazê-lo. E eu esqueci do cacto. Eji? Uau, você ganhou. Pega, cacto. Mas cuidado. Ele é com agulhas. Nossa, professor. Ele realmente com agulhas. Agora vai ter novo. Aqui, telefone. Então, vocês vão pegar o melhor telefone do mundo. Tô vendo. Então, tempo. Que isso? Martelo? Ah, aqui. Ah, desenha. Tempo. Vamos lá. Meninos, agora vocês precisam tomar cuidado. Então, pegam os desenhos e fazem. Eu vou fazer melhor. Esse iPhone vai ser meu. Nossa, eu tô começando aqui. Nossa, então, quem fez isso? Angie, você me deixa impressionada. E eu também vou conseguir fazer. O que que Stephanie fez? Eu consigo fazer telefone melhor. Ah, Gobi. Nossa, como você conseguiu fazer isso? Não, não é legal. Mas isso eu não vou conseguir tirar. Ah, ok. Aqui. Ok. E agora eu vou desenhar assim. Ah. Vocês estão engraçados, meninos. Stephanie. Gobi já tá terminando. Ah, Stephanie chegou. Bom, Gobi acho que não vai estragar. Não, olha só. O Gobi tem um bom desenho. Tempo chegou aqui. Então, vamos lá. Ah, eu inventei alguma coisa. Eu vou colocar aqui. Exatamente. E vai ser maravilhoso. Ah, Gobi. Que isso? Aqui. O professor precisa. Meninos, espero que vocês conseguiram. Angie? Lamentável. Será que o Bob vai impressionar? Gostaram? Uhul. Oh, não. Mas por quê? Ele simplesmente desenhou assim, como ele tá vendo. É uma artista jovem. Talvez Stephanie? Uau, que legal. Mas isso não é um desenho. Stephanie. O quê? Stephanie enganou a gente? Então eu vou deixar aqui o telefone. Pra mim, como melhor desenhista. O que vocês prepararam dessa vez? O que vocês prepararam dessa vez? Uau, pimenta vermelha. Acho que os meninos não vão ficar felizes com esse prêmio. E vocês? Tempo. Então vamos desenhar. Vejo que vocês não estão gostando. Sim, mas vamos fazê-lo. Quem tá fazendo prêmio com pimenta? Bom, vamos fazer bem fio pra não ganhar. Ops. Eu vou desenhar árvore. E vai ser pimentas. Legal, né? Criativo? Yes! Uhul! Éhé. Oh, não. Eu preciso apressar. Eu vou fazer tic-tac. Ele é vermelho, igual pimenta, mas é mais gostoso. Ah, sim. Vai ser pimenta. Eu sou inteligente. Meninos, tempo. Então vamos... Vamos... Engie, que isso? Horrível. Come on! Bobby? Uou! Isso é flor? Pra quê? Não! Stephanie! Uou, bravo! Melhor desenho. Pega pimenta, é sua. Stephanie, o que você tá fazendo? Tá tirando? Pra quê? Kit-Kat? Uau! Professor! Stephanie, você é muito inteligente. Come seu Kit-Kat. Ok. Nossa! Uhul! Eu tô tão feliz. Toma! Uou, você está aqui? Tchau. Bom, agora vou mostrar um novo objeto. Isso, donuts. Vocês estão felizes? Tempo. Nossa, desse prêmio, eu vou lutar. Vou fazer melhor donuts. Já tô melhorando. E eu vou desenhar com pasta de dente. Vai ser melhor. Nossa, realmente criativo, Bobby. E você? Oh, man! Uau! Nossa, é uma máquina. Você está fazendo uma obra de verdade. Bobby, o que você inventou? Uau, aqui, granulado. Nossa, realmente eles querem donuts. Parece muito verdadeiros. Awesome! Tempo acabou. Mostre o trabalho. Vamos levantar. Uau, Angie. E por que eles são quadrados? Stephanie? Eu não tô vendo aqui. Donuts. Uau, Bobby. Chiquérrimos esse desenho. Eles são seus. Jura? Obrigado. Meninas, querem mais? Ok. Pegam. Oh, não, Angie. Isso foi pra fora. Parece super. Vamos desenhar. Vamos ver quem ganhou. Vou desenhar melhor. Ai, que ursinhos. Isso eu vou conseguir. Awesome! Eu já sei, mas como vou eliminar concorrentes? Oh, man! Vamos colocar um pouco de pimenta. Pega, Stephanie. Yes! Cuidado, Stephanie. Oh, não. Stephanie, o que você tá fazendo? Espero que você vai dar conta. E, Bobby, com certeza eliminou concorrentes. Vamos fazer, ursinho. E depois, colorido, tá cansada. Ops. Ops, desculpem. O desenho tá pronto. Meninos, tempo acabou. Mostra. Stephanie, você estava próxima. É ideal, Bobby? Seu ursinho é engraçado, mas é horrível, Angie. Uou! Ursinho é ideal. Você pega prêmio pra ti. Awesome! Uhul! Uhul! Ursinho de marmelada é meu. Tão gostoso! Obrigada, professor. Última etapa. Vocês estão prontos? Aqui, um case com dinheiro. Vamos lá. Come on! Meninos, vocês viram? Olha só quanto dinheiro tem aqui. Vamos desenhar. Ok. Eu tenho aqui. Eu vou desenhar. E eu vou desenhar aqui. O meu rosto vai ser legal. Deixa eu tirar foto. Prontinho. O professor vai ser feliz. Karen, mostra. Stephanie? Você tá vendo algo comum com seu desenho em dinheiro real? Nem eu. Bobby? E você tá demais. Não rola. Angie? Uau! Isso é outra coisa. Ideal. Pega seu dinheiro pra você. Uau! Tanto dinheiro e tudo meu. Que legal. Tô muito feliz. Chocada. dinheiro. Eu já gastei com joias. Eu estou muito feliz e rica. Meninos, gostaram do nosso vídeo? Então, se inscreve no Casazá, dá like e deixa seu comentário. Até mais. Come on! E aí E aí